A visita hoje é aqui na farmácia Grindélia, essa que é a farmácia de manipulação mais tradicional da nossa região. Completou em julho 37 anos e hoje eu estou aqui para bater um papo com a farmacêutica Vilma Ficheira, que é mestre em cosmetologia e o papo hoje é rejuvenescimento. Tudo bem, Vilma? É um prazer estar novamente com você nesse bate-papo. Bom, Vilma, na nossa última visita nós falamos sobre clareamento da pele, manchas, né? E naquela época eu já falei para você, olha, eu quero falar de rejuvenescimento, porque eu adoro, né? É uma coisa que a gente precisa aprender. Tem tanto recurso e muda, tecnologia é rápida, muda todo dia. Vamos começar explicando para o pessoal de casa o que é envelhecimento. Nós podemos, na verdade, classificar dois tipos de envelhecimento. O envelhecimento que a gente chama de cronológico, que é aquele que acontece e não tem como escapar, que é por causa dos anos, da evolução dos anos. Mas esse envelhecimento representa aproximadamente 25% só do que vai externar na nossa pele. E nós temos o que a gente chama de envelhecimento provocado pelos fatores externos, principalmente pelo sol. Então, Vilma, esses 75% a gente pode falar que são devido aos nossos hábitos, ao nosso ambiente, onde a gente mora naturalmente, né? E aos bons e maus hábitos, é isso? Sim, é isso mesmo. Então, tem como a gente prevenir esses fatores. Primeiramente, usando, por exemplo, protetor solar, que é fundamental, porque o sol é o grande vilão do envelhecimento da pele. Então, o simples hábito de usar um protetor solar com bons hidratantes, com antioxidantes, já é o primeiro passo. Principalmente, a gente recomenda para as pessoas jovens iniciar já com esse hábito. E não fumar naturalmente e tem alimentação também, né? Fumo é um outro grande vilão. E alimentação. Nós sabemos que uma das causas do envelhecimento é a ligação do açúcar com as fibras de colágeno, danificando essas fibras. Então, o fato de um bom hábito alimentar, evitando muito doces, tudo isso já contribui bastante. Em termos de alimentação, é o açúcar o grande vilão da juventude? E a gordura? Sim, o açúcar, gordura, todas essas alimentações, os produtos industrializados, né? Que tem muito conservador, tudo isso interfere, né? Então, o bom hábito alimentar é fundamental. O volume de água que a gente ingere, tudo isso é um fator fundamental. Vilma, agora vamos às boas notícias, né? Existem, a tecnologia está aí, existem medicamentos que a gente pode usar ou tomar? Nós temos, assim, de acordo com a idade, nós temos diferentes alterações. Então, no início, numa idade mais jovem, eu já havia dito, nós temos mais cuidados com a questão da proteção solar, com a hidratação, mas numa meia-idade, o que que acontece? Já há uma diminuição da espessura da derme. É a segunda camada da pele, com perda das fibras colágenas, da função dessas fibras colágenas, a elastina, do ácido alurônico. Então, nós temos que ter ativos que vão aumentar o volume dessa derme. E nós temos disponíveis ácido alurônico e alurônico de pequeno tamanho, e outros ativos que vão estimular as células a produzirem novo colágeno. Então, se eu quiser fazer um tratamento, o ideal é eu procurar um dermatologista e falar pra ele, que eu escutei falar sobre os assuntos que eu gostaria de rejuvenescer? Isso mesmo. O profissional de dermatologia, como também cirurgiões plásticas e outros médicos da área, eles estão aptos a avaliar e prescrever o que for ideal pra sua pele. Hoje nós temos recursos também pra tratar a idade mais avançada, onde você tem uma deficiência, uma diminuição, na verdade, do tecido gorduroso, também subcutâneo. Então, nós temos ativos disponíveis pra manipulação, que vão aumentar o volume desse tecido gorduroso. E é muito importante esses ativos pra região, por exemplo, nasogeniana, o famoso bigode chinês que a gente fala, popularmente o código de barras, essas marcas em volta dos lábios. Então, esse tipo de ativo age muito bem nessas regiões, esses ativos limpo-penchedores. E é bem essa parte aqui, né, Vilma, que a gente vê que começa a cair primeiro, né, gente? Olha isso aqui, cai mesmo, né? Essa é a gordura que começa a faltar, né? Embora eu tô gordinha, ela começa realmente a ficar cada vez mais fininha. Outra coisa que eu tenho percebido também que tem acontecido comigo, eu tô com quase 60, minha pele tá cada vez mais seca. Não adianta passar hidratante, hidratante não resolve, ela fica seca mesmo. Por quê? Eu escutei falar que a água não chega mais a derme, é verdade isso? Realmente há uma déficit de água mesmo com a idade, com o passar da idade. Mas hoje, como eu falei, nós temos recursos pra melhorar essa hidratação da pele, tanto o ácido neurônico de uso tópico, como a próprios hábitos de ingestão de água. Então, nós temos potentes hidratantes que vão melhorar muito isso. Manteigas especiais, emolientes especiais, então tem recurso que melhora sim, tá? Bastante esse aspecto mais seco da pele. E tem a questão hormonal também, depois que a gente passa da menopausa, nada mais é igual, né? Realmente, a questão hormonal é um dos fatores primordiais. Tanto a menopausa como a andropausa masculina afeta várias funções na nossa pele. E uma delas, realmente, é a questão da desidratação. Esse é um dos fatores. Além da perda, da elasticidade da pele, a flacidez maior, tem muito a ver com a questão hormonal. Então, o seu médico, seu dermatologista, se for indicado, ele vai fazer essa reposição hormonal também, para melhorar o aspecto geral da pele. Bom, Vimba, nós falamos de hidratação da pele, né? Dos vários recursos dessa reposição hormonal que pode ser feita também. E tem também os tópicos, que são os orais, né? Que ajudam de dentro para fora, que é fantástico, né? Hoje, nós temos ativos de ponta para uso oral, que a gente chama o tratamento IN. Nós temos o IN e o ALT, né? Então, o IN, que seria a ingestão de substâncias como os silícios orgânicos, o próprio colágeno hidrolisado, substâncias que combatem aquele malefício do açúcar, os antiglicantes, os potentes antioxidantes que vão combater os radicais livres. Então, nós temos muitos recursos, vários recursos hoje, para a ingestão, para uso oral, que vão auxiliar bastante no tratamento. Bom, então, qual que é o conselho que a gente pode dar para o nosso público? É que procure um dermatologista? Isso, que procure um dermatologista, ou um médico, ou um cirurgião, como eu disse, ou outro profissional da área médica que trata o envelhecimento cutâneo, que ele vai avaliar e vai indicar o que seria melhor, tanto para aplicação em cremes para uso diurno e noturno, como para uso oral, para uso interno. Gente, muito obrigada, Vilma, mais uma vez. Eu te agradeço, eu te agradeço, é um prazer. Então, fique conosco, nós voltamos já já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto